flúorita preenchendo fratura estamos observando uma fratura preenchida por flúorita que é esta feição que está abaixo do fio horizontal usando a objetiva de menor aumento de duas e meia vezes e um pouco do zoom da máquina a flúorita se apresenta então preenchendo integralmente essa fratura a fratura inicia aqui no fio horizontal e termina aqui tem de um milímetro e meio a quase dois milímetros de largura e nós vamos perceber melhor a morfologia desses grãos de flúorita que apresenta relevo médio fechando o diafragma e restringindo a luminosidade assim podemos ver muito melhor o formato dos grãos e podemos observar que nenhum deles é cúbico eles são anédricos no preenchimento dessa fratura e vamos encontrar flúoritas cúbicas com aquela morfologia típica da flúorita apenas nas raras cavidades associadas a esse sistema de fraturas as fraturas são finas passaram despercebidas em várias ocasiões a ocorrência está localizada num corte de estrada da BR-116 no município de Barra do Ribeiro então temos aqui um veio preenchido por flúorita a nicóis cruzados vamos aumentar a luminosidade de novo e fechar e cruzar os nicóis temos esta imagem aqui a flúorita cristaliza no sistema cúbico e portanto é isótropa ela fica completamente escuro no giro da platina até parece uma fratura na lâmina mas é o preenchimento de flúorita nesta nesta fratura temos ao seu redor grãos de quartzo grãos de felspato muito material alterado cisalhado né mas então temos aqui esse veio de flúorita que se bifurca aqui né aqui temos mais quartos no meio então um veio de flúorita em uma ocorrência que quase passou despercebida e que agora estamos começando a estudar então uma feição muito bonita uma fratura preenchida por flúorita que em amostra de mão apresenta uma cor violeta ametista roxo a azul quase preto então é relativamente fácil de achar já que minerais azuis em rochas graníticas nós não vamos encontrar só a flúorita mesmo